Dá uma olhada nessa vista do Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. Agora imagina tomar um banho nessa jacuzzi com essa vista. Agora imagina ficar hospedado nesse trailer que está instalado nesse mirante. Vamos lá? Vamos conhecer lá dentro? Esse trailer só não pode ir para pessoas acima de 1,87m. É, até 1,87m dá tranquilo. 1,87m é o limite. Cuidado com essa parte. Então tem essa salinha aqui, coisa mais charmosa. Aqui onde a gente está vai fazer as refeições. Aqui são as redes que vão lá para fora. A cozinha, mini cozinha, né? Com uma geladeirinha. Nosso banheiro, amor? Nosso banheiro. O banheiro. Aqui o chuveiro. A pia, o vaso, bem pequenininho. Nosso quarto. O ar condicionado. A roupa de cama. E aí, será que vale a pena ficar hospedado dentro desse trailer com essa vista? Acho que vale, hein? Vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje. E aí, será que vale a pena ficar hospedado dentro desse trailer com esse 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 trailer? E aí, será que vale a pena ficar hospedado dentro desse trailer com esse trailer com esse trailer com esse trailer? E aí, será que vale a pena ficar hospedado dentro desse trailer com esse 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 trailer?